A editora UFPR tem uma novidade para quem se interessa por livros no formato digital. Recentemente, ela disponibilizou em seu site 26 opções de obras para download gratuito. Com isso, o acesso aos exemplares fica ainda mais fácil e é possível ampliar a divulgação do conhecimento científico e cultural produzido por pesquisadores da universidade ou até mesmo de fora dela. A coleção digital tem opções para áreas como História, Direito, Sociologia e Psicologia. Apesar do número de livros já ser grande, o objetivo é que ele aumente ainda mais. A ação também pretende promover lançamentos e ações culturais da própria editora ou de parceiras por meio do site www.editora.ufpr.br.